Eliminado, mas agora é o tradicional, lembrar e lembrar os tempos de Rock Balboa, meus amigos. É o boxe, é o boxe, haja coração, haja coração. É o boxe, meu amigo, é o popó, é o popó, relembrar os tempos de popó. É Brasil contra Emirados Árabes Unidos, eita. É Brasil, ele é a estrela de todos os esportes, ele pratica todos os esportes olímpicos, amigo. Haja coração, haja coração. Olha lá, vamos lá, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, defendeu, olha, que defesa, meu amigo. Vai, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, pimba, que pancada, vai, 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 o que é isso? Vai, pimba, pimba, arrebentou ele, arrebentou, deu um, deu dois, chamou, nossa, toma, nossa, eita. Fala de fedeu. Eita, meu Deus, sentiu, 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 nossa, sentiu. Pá, 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 nossa, porrada, sentiu, meu Deus. Toma, toma. Queda. Opa. Heee. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, voltou, voltou. Parou, parou. Segundo round. Nossa, nossa, pegou, nossa. Oh, que defesa, meu amigo. Como é que faz ele do? Usa o especial, o especial. Hoje a manga, especial nele. Nossa. Nossa. Tô estourado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai, vai, vai. Nossa, viva. Nossa. Nossa. Final do primeiro tempo, meu amigo. Nossa, sentiu. Nossa. Toma, toma. Toma, toma, toma. Meu amigo caiu. Caiu, meu amigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vive um drama. Vive um drama. A torcida brasileira. Nossa. Viva. Senhor Andrikenzo, aqui é a Larissa. Que história é essa que está pegando todo mundo? Vai fora. Dois, três, quatro. Lininha. Manda um salve para o Carreto. O Renato te ama. Sete, salve para o Carreto. Nove. Ele não cansa, meu amigo. Ele não cansa. Ah. 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 Has. Itália. Toma! Toma! É Brasil! Da felicidade! Brasil! Brasil! Brrrrrrrr! Brrrrrrrrrrr! A nossa semifinal da bola! Haja coração, haja coração. Semifinal. Semifinal, bem amigos, da Rede Globo. Vale vaga na final. O Brasil vai em busca do segundo ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Haja coração. É Brasil contra a Ucrânia. É Brasil contra a Liteveneco. Liteveneco é forte, ele vem de capacete. Ele vem de capacete, meu amigo. Haja coração. É Brasil. É Brasil. É o Simple do outro lado. Primeiro round. Olha lá. Nossa, como é que defende mesmo? Esqueci o botão. Como é que defende? Nossa. Toma. Nossa. Toma. Nossa. Nossa. Está espancando o brasileiro em quadra. Que isso? O povo brasileiro não merece isso. Nossa, caiu. Um. Um. Dois. Três. Eita. Já toma a primeira queda, meu. Brilho emocionante. Nossa. Nossa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Voltamos. Voltamos. Vive um drama. Vive um drama. Acaba o primeiro round, amigo. Toma, 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 toma. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ufa. Meu Deus. Que isso? Não vale. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Brasil. 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 Vai. 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 Vamos, vamos. Todo o drama do boxe. Vai. Mete. Ué. Toma, toma, toma. Nocaute. Pimba, pimba, pimba. Vai. Vamos, vamos. Toma. Mais um ano. Desmaia. 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 Porra. Ei. Porra. Vamos embora. Vamos embora. Toma. Toma. Abre, abre. Abre, abre. Abre. Pimba. 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 Nossa. Meu Deus. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Levantou. 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 Brasil. Brasil. Caí. 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 Desmaia. 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 Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos embora. Final de segundo round. Juiz. Ué. Arnaldo César Coelho. Vitória do Brasil. É Brasil na final. Brasil. 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 O Brasil na final do boxe. O boxe. O boxe é final. O Brasil na final do boxe. Vamos para a final. O boxe que representa todo o esforço do brasileiro. Vai enfrentar Cuba na final. Todo drama de Cuba. O boxe que representa o brasileiro trabalhador. Que tem que bater no ladrão. Que vai tentar assaltar teu celular de manhã. É meu amigo. É a batalha para lutar por um pão. Que o brasileiro luta todo dia meu amigo. E você acompanhando na TV. É a briga por um pedaço de pão. É a briga por um pedaço de... Eita vaca. Começar a barulha. Eita vaca. Nossa. Nossa. Está me espancando. Nossa. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom. Que isso. Que isso. Está me espancando meu. Calma. Dois. Três. Quatro. Nossa. Calma que tem a rebelia. Tem a rebelia. Nossa. Nossa. Que isso. Viva o drama, torcedor brasileiro. Um. Dois. Viva o drama, torcedor brasileiro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nossa. Viva o drama, torcedor brasileiro. Viva o drama. Viva o drama, torcedor brasileiro. Toma. 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 Combo. Combo. Caiu. Caiu. É a corda pela luta, torcedor brasileiro. Acorda pela luta. É o Brasil inteiro ligado. Na madrugada de Tóquio. É o Brasil. Acordou para a luta. Vai comer, Baki! Toma, toma! Mostra! Toma! 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 Toma, toma! RASK! Brasil! Brasil! Não viu nada! Porra! O cara é husky, meu! Terceiro round! Toma, toma! Spanca, spanca! Spanca! Toma, spanca, spanca! Spanca, emocionante! Spanca, spanca, spanca! É a luta mais equilibrada da história olímpica! Nem os gregos pelados lutavam desse jeito! Ai! Melhor! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que drama, meu amigo! É uma medalha de prata para o Brasil! E, juiz, ladrão, porrada é solução! Juiz, ladrão! Lamentável a postura da comissão de arbitragem, Arnaldo Cesar Coelho! Pode isso, Arnaldo! E o Brasil fica com a medalha de prata no box! Medalha de prata! Toda a nossa central do apito! O que aconteceu, Arnaldo Cesar Coelho? Vive o drama, vive o drama! E o Brasil fica com a medalha de prata nas Olimpíadas! Queridas, haja coração! Haja coração, meus amigos! Mas, prepare aí o seu coração! Porque daqui a pouquinho, depois do caldeirão do Hulk, depois do domingão do...